Oi galera, mais gente do canal, o único canalzinho dessa vez aqui trouxe pra vocês mais um vídeo. Bom, esse vídeo é de Músicas Isoladas Especial, Resente e Ivo. Mas quem fez essa música foi o Bibi, a Bibi e o Gabi, que é a irmã da Bibi. Então, bora pro vídeo? Do começo de uma noite normal, os três irmãos choram dormindo tudo igual. Mal sabia eu eles, o que estava por vir, depois daquela noite o que iria surgir, o que iria surgir. Acordaram e me ligaram diferente, não sabiam o que vinha pela frente, tudo o que estava por acontecer. Difficuldades que teriam de sofrer, mas eles continuaram, o primo que pode, entrou sem ter alguém, pra dar aquele suporte. Ficaram com muito medo, aquele mar é nome que não tinha nem começo. Ficaram com muito medo, não sabiam o pão, não iam tomar, como o irmão mais velho o peito ia comandar, e nunca só sabia atrapalhar tudo. Ficaram com muito medo, em uma noite normal, os dois irmãos choram dormindo tudo igual. Ficaram com muito medo, não sabiam. Depois disso apareceu o convívio, o jovem estava em perigo E eu comecei a comprando, ele estava adentrando E o Lucas decidiu me dar um abrigo Meu irmão estava com o juiz dele, estava com muito medo Não sei se ele era em defesa, não sei se ele ia fazer Estava com o acervo, não tinha peito Quem é faz não sabia o pão, não ia tomar Como o irmão mais velho que ele o ia comandar E o Lucas só sabia atrapalhar quanto amanheceu Percebam que foram roubados Estavam sem rumo Mas é perigo, eu só juro Tudo começam em uma noite normal Os três irmãos choram dormindo tudo igual Mal sabiam eles o que estava por vir Depois dessa noite eu queria surgir Eu queria surgir Oh, eu estou isolado Bom galera, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Bom galera, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Deixe um like Se inscreve no canal Deixe um comentário se você gostou ou não gostou E tchau Beijinhos e abraços Tchau 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 Tchau